Planejar a melhor estratégia é o que nós precisamos fazer nesse momento de primeira consulta. Então o casal tem que sair sabendo qual é a melhor estratégia planejada para eles engravidarem. Nós vamos precisar, sim, claro, depois eles vão ver, vão conhecer os custos, as possibilidades, a maneira que nós vamos tentar ajudar para que eles viabilizem isso. Não sempre a estratégia ideal é a que vamos fazer, não sempre a estratégia ideal é a que vai ser necessária. Às vezes na metade do caminho nós já conseguimos essa gravidez, às vezes na metade do caminho nós já fingimos tudo isso, e aí nós ficamos super felizes, né? Mas muitas vezes precisamos se percorrer um caminho a mais. E se estamos preparados psicologicamente para todo aquele caminho, é muito mais fácil. Se você vai convencida, não, eu saí lá da clínica, me falaram que tem 85% de taxa de gravidez, tenho 36, 37 anos, 85% de taxa de gravidez. Isto não é real. Provavelmente, se você vai fazer um 85% de taxa de gravidez em uma única transferência, não é o mais normal. Então, provavelmente, você vai terminar pensando de que alguma coisa está errada, de que alguma coisa foi feita errado, e não. Nós temos que saber que biologicamente temos algumas limitações. E é aí onde entender a estratégia vai ser, e que a estratégia seja clara, e as expectativas sejam muito claras, é importante para vocês conseguirem percorrer. E aqui vem a confiança, que vamos estabelecer também, durante todo esse relacionamento que nós vamos ter, dessa consulta, e depois, que vocês vão ir confirmando essa confiança que você tem. Mas, às vezes, a confiança se estabelece, gostei, não gostei, acredito nele, não acredito nele. Por quê? Não todo mundo vai gostar da minha cara, não todo mundo vai gostar, não todo mundo vem preparado para que eu fale tudo aquilo que eles pretendem. Às vezes, eles não querem ouvir aquilo que eu falo. Às vezes, eles não querem ouvir que precisa fazer três captações. Às vezes, não querem ouvir que eles terão poucos óvulos. E, bom, isto gera alguns conflitos, mas são coisas que o casal vai ir amadurecendo, e talvez não é nesse momento que estarão comigo, talvez estarão depois, ou talvez estarão com outros médicos, depois de ter amadurecido tudo isto. Então, confiar no médico, confiar no teu guia, é o mais importante. Lembrem, vocês são os heróis dessa caminhada, nós somos só os guias, que te falamos, olha, essa ferramenta, é isto que você vai utilizar, é isto que você pode fazer para que vocês consigam engravidar. Vocês vão realizar seu sonho, nós vamos ser seus guias. E por isso que vocês devem confiar no médico, devem confiar na equipe, devem confiar no laboratório.